No Diário de Pernambuco desse fim de semana, vocês vão conferir uma matéria com os deputados federais pernambucanos, onde eles criticam a pressa na tramitação da reforma da Previdência lá na Câmara Federal e vocês vão poder conferir também algumas das sugestões de mudanças apresentadas por eles. Na super edição desse fim de semana, vocês conferem uma matéria especial que a gente fez sobre o aniversário de Olinda e do Recife. E no nosso canal no YouTube, um vídeo em 360 graus nos principais pontos turísticos das cidades. No caderno 4, na super edição desse fim de semana, apresentaremos um roteiro de onde comer comida latina no Recife. Traremos exemplos de restaurantes do México, da Argentina, do Peru e da Venezuela. No caderno 5 da super edição desse fim de semana, você vai conferir uma reportagem sobre a exposição O Recife Através dos Tempos, do desenhista e artista visual Terciano Torres. Além disso, pedimos para que artistas de vários segmentos, tanto do Recife quanto de Olinda, fizessem um guia sentimental das duas cidades que estão fazendo aniversário neste fim de semana. Tchau! 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 Tchau!